e aí vem cá vem menino e aqui é meu amiguinho Vem, Tobi. Oh, bebê. Aqui é o meu amigo Tobi, olha. Cortou o cabelo. Epa. Cortou o cabelo, olha. Ficou careca. Rapaz, Michel, está dormindo, hein? Rapaz, deu um cochilo aqui. Rapaz, deu um cochilo aqui. Deu um rancado, você viu? Tobi, Michel. Tobi, Tobi. Vem cá. Tobi. Fé, menina. Isso aqui é meu amiguinho. Aí, vai sozinha. Se você não quiser mandar sozinha, não tem. Deixa eu gritar reto pra sozinha, pra ela chegar aqui. Entendeu? Deu isso que não vai pegar o senhor. Vem, tem que fazer. Vem, tem que fazer. Vem, tem que fazer. Assim não. Amém. Vem, tem que fazer. Vem, tem que fazer.